Preciso fazer alguma coisa, já. Parece um pinguo. Bárbara! Muito bonitas tuas palavras, querida. Ah, imagina, muito obrigada. Eu só disse o impossível. Ai, meu Deus, desculpa. Eu sou desastrada, tá vendo? Olha aí a mousse de morango. Mancha, seu vestido deve ser novo. Calma, vem cá. Volta pra mim! Preta! Preta! Vem cá, me dá a mão. Vem comigo. Você se machucou? Não. Cuidado. Filipe, me leva um quarto daqui para o meu nome de Deus. Eu nunca queria ter vindo esse lugar. Calma. Bota aqui, ó. Tá? Bota isso aqui. Aqui, vem. Calma, gente. Tudo bem. Filipe, me segura. Me segura que eu acho que as minhas pernas não vão obedecer. Claro que vamos. Você é uma mulher forte. Apoie em mim, vem. Olha, foi só um susto. Eu tô ótima, tá? Filipe, me leva embora. Mãe, você se machucou? Não, mamãe. Mamãe tá encharcada. Ó, o Filipe vai me levar embora. Ó, uma toalha. Obrigada. Obrigada, irmã. Mãe, eu vou com você. Não, aí. Você vai ficar aqui e o Filipe vai me levar embora. Do jeito que a gente combinou com o doutor Afonso. Tá bem. Você sabe quem é a pessoa mais importante da minha vida, não sabe? Preta, eu vou mandar pra mim achar uma roupa nova pra você. Não precisa, doutor Afonso. Preta, eu insisto. Fica mais um pouco. Doutor Afonso, pra mim, essa noite já acabou. Com licença. Tá tudo bem, gente. Calma. Calma. Vem. Vem. Essa foi melhor que a encomenda, hein? Quem sabe agora ela não aprende qual o lugar dela. Feitosa! Feitosão! Eu quero ver você sair dessa. Feitosa! É! Seu cabra desrespeitoso. Isso aqui, ó. É pra dar uma força. Não vai sair dessa. Não vai. Vai. Comigo você tá lascado, viu, Feitosa? Eu sei que é você que tá aí no corpo do pai. Xô, 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 xô. Vai embora. O que é isso? O que que tá acontecendo? Não reconhece mais seu pai, hein? Me desamarra dessas cordas. Vai. Tá vendo? Você não é meu pai. Meu pai não fala assim? Tem uma coisa ruim. O cururu é tu. Quira-me. Pergunte-me. Eu lhe darei provas de que paelinho continua presente. Vai, sujeito lerdo! E qual foi o nome da última cadelinha que nós tivemos daqui? Ih, eu lancei o nome dessa cadela, infeliz! Ah, te peguei, ectoplasma. A gente nunca teve cadela nenhum moleto. É, eu não caio no seu papo não, viu? Defunto corno. É, tu mesmo, Feitosa. Seu boca dos e das profundezas. É isso aí. Ó, eu vou dobrar a quantidade de corda. Anda. Anda, remedo de homem. Me alcança aquele copo enfeitiçado. É ali que mora o perigo. Eu vou te rogar uma praga dos infernos. Você vai se arrepender de ter nascido. Eu não tenho medo de você. Não tenho medo. É? Pois agora vai ter. Minha mãe, macumarada. Assim já é demais. Se é pra engrossar, eu também sei. Vai ficar mascarado porque tá fazendo coisa feia com os olhos. Não adianta me apanhar essa boca com esses dentes que eu... De você eu já tô vacinado. Preta. Preta. Preta, vem cá. Que isso, Preta? A Bárbara tá certa, sabia? O meu lugar não é naquela casa, não é nesse hotel e muito menos nessa cidade. Você falando assim parece que eu não existo do seu lado. Não é isso, Felipe. Você foi a melhor coisa que me aconteceu desde que eu cheguei aqui. Mas eu fico me perguntando, entendeu? Se eu fiz certo em ter deixado a minha terra. Para de se martirizar. Você não merece isso. Foi o papo que me trouxe aqui, eu sei. Mas pra quê? Me diz, Felipe, que sentido tem isso aqui? Eu sei. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente se impõe provas que é pra medir nossa própria força. Você não sabe o orgulho que eu senti de você quando você levantou daquela piscina como uma rainha e encarou aquela gente. Você tava linda, preta. Vem. Vem que eu vou te levar até o quarto. Pô, melhor você ir embora, Felipe. Eu não sou louco de te deixar sozinha nessa tristeza. Vem que a gente vai gastar esse assunto até você enjoar de falar nele. Vamos. Vamos.